Elas sempre mostram a barriga sequinha, as pernas torneadas e os músculos aparentes. Estão sempre na academia, mas de um tempo pra cá, foi como se um milagre pudesse ser implantado. E assim, famosos irreles mortais pagam às vezes até mais de 6 mil reais pra colocar um chip, chamado da beleza. Mas a prática é totalmente condenada pelos conselhos de medicina. Não tem nenhuma finalidade científica. E medicina é a arte, a ciência de prevenir e curar. Tem que haver comprovação científica pra uso dos medicamentos. O chip da beleza é um dispositivo pequenininho, implantado no corpo pra liberar continuamente hormônios, como a gestrinona, esteroide com ações anabolizantes. Nesse caso, os efeitos colaterais, entre aspas, positivos, seriam emagrecimento, ganho de massa muscular e aumento da disposição física. Mas, infelizmente, os malefícios estão se superando. Recentemente, tive uma paciente aqui que estava com enxaqueca e deram pra ela o chip da beleza. A enxaqueca dela piorou muito, com quase lesão cerebral. Então, há que ter muito cuidado. O doutor Weder é nutrólogo. Diz que no exterior, esse tipo de tratamento hormonal é usado em pacientes com endometriose. Aqui, poderia ser feito numa transição de quem está usando anabolizantes e quer ter uma vida mais saudável. Mas, nada de uso para fins estéticos. É muito comum chegar paciente que está usando remédio comprado na academia. É anabólico pirata. Então, a gente fazer uma transição pra sair da medicamentosa errada, sem ter a perda total da qualidade muscular. Porque, muitas vezes, a pessoa fica presa nesses remédios ilegais porque ela não quer perder a forma corporal. Além do risco do desenvolvimento de outras doenças a longo prazo, de imediato, os médicos relatam piora na pele, mudança de voz, nascimento de pelos no rosto e a mulher vai ficando mais masculinizada. Só essa última característica indica que o tratamento não está certo, porque ela vai se transformando em algo que não é da própria natureza. A mulher é fêmea, o hormônio dela é o estrogênio. E o homem é macho, o hormônio dele é androgênio. Aí, se for repor alguma coisa por deficiência, de doença, de patologia, aí a ciência está correta. Estrogênio para as mulheres e androgênio para os homens. Fora isso, não tem nenhuma verdade científica aí, não há verdade cristalina. Eu uso apenas de mercado, para alguém ter benefício financeiro sobre isso, e a mulher pagar essa conta. Então, resumindo, pelo menos por enquanto, os estudos mostram que a beleza não pode ser chipada. O que dá para ser implantada é uma rotina saudável, de exercícios físicos e boa alimentação, além da redução do cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso, sim, faz a gente ficar mais bonita e a fazer as pazes com o espelho. O caminho sempre foi o mesmo. A gente é que acha ruim ele, né? Mas o caminho tem que passar por uma dieta equilibrada, por um estudo metabólico ajuda, sim, também. Porque se a gente reduzir os hormônios que atrapalham a testosterona natural, vai fazer com que a pessoa fique mais disposta, mais forte, treine mais. Mas esse caminho tem a ver com alimentação, com treino, com hábito de vida saudável. Uma boa análise hormonal do organismo, aliada a fitoterápicos, pode dar uma ajudinha. Por exemplo, o tribulus terrestris é uma planta fitoterápica que ajuda a gente a ter um pouquinho mais de testosterona natural e ganhar um pouco mais de massa muscular, sem ter que ficar usando hormônio.